Um diagnóstico cruel, o começo de uma batalha pela vida. Para mim foi difícil, minha família também. A gente entrou em desespero, sei lá, só que parece que o mundo vai desabar. A gente, sei lá, é difícil. Maria Clara, com apenas 7 anos, enfrentou um câncer agressivo. Foi preciso amputar uma das pernas. Apesar da gravidade da doença, a menina se recupera bem. Os médicos disseram para você e para sua família? Disseram que era muito grave. E hoje você já está bem melhor. Está feliz agora? Estou. Ela disse que não reagiu assim tão mal, porque ela disse que o importante é ela estar viva. E viver, que ela disse que a perna ela colocava a outra. Esta é a Rede Feminina de Combate ao Câncer. Uma corrente de solidariedade e amor que ajuda a salvar vidas. A Rede Feminina de Combate ao Câncer foi fundada no Piauí em 1986 para ajudar as crianças que são submetidas a tratamento contra o câncer. As famílias também recebem ajuda através do Lar de Maria. Hoje, aqui no Hospital São Marcos, são mais de 200 crianças internadas, em média, a cada mês. Uma rotina de sofrimento, angústia, medo do futuro. Mas tudo isso desaparece por alguns momentos, quando elas se reúnem simplesmente para brincar. Por isso é que a gente faz esse trabalho, não só dando material, mas dando também o amor, o carinho, para que eles possam atravessar esse momento tão difícil, com menos sofrimento. Em uma sala colorida, cheia de brinquedos e de vida, eles se divertem. Esquecem a doença e a dor. As mães se emocionam diante do problema dos filhos. É sujo de um problema desse, eu fico pensando, meu Deus, eu vou me reclamar de quê? De quê agora? O que é que eu tenho para me reclamar? Porque meu problema está esse, é esse bem que é o meu problema. Qual o teu sonho de Natal? Meu sonho de Natal é que minha filha se cure. No Natal de 2012, muitas dessas crianças ainda não terão recebido alta. É a hora em que a distância e a solidão se tornam ainda maiores. Momento ideal para o voluntariado. Gente que dedica horas do dia para alegrar a vida desses meninos e meninas. Muito feliz, gratificante. Eu sempre repito, a gente pensa que está fazendo o bem para os outros, mas o bem vem para a gente. A nossa sensação é sempre de felicidade, porque aqui o motivo principal é a vida. E a luta dessas crianças pela vida é o que nos move a estar aqui. Aqui a vida é em abundância, não é? Elas lutam por isso, então a gente está sempre muito feliz por estar aqui fazendo parte desse momento. Hoje foi um dia de festa, um dia recheado de amor. Parabéns para você, nossa casa querida, minha felicidade, nossa amor.